Olá a todos vocês que seguem o canal saúde pelas plantas sou eu mais uma vez Daniel Forjas aqui no nosso canal trazendo para vocês mais uma informação sobre plantas medicinais mais uma dica sobre o uso das plantas medicinais de como elas podem fazer a diferença na nossa saúde antes de começar gostaria de pedir mais uma vez para você se inscreva no nosso canal aqui do lado dessa miniaturazinha você clica nela e automaticamente você vai estar se inscrevendo no nosso canal e recebendo as nossas atualizações todos os dias sempre que a gente possa um vídeo novo você vai estar recebendo essas atualizações se você gostou desse vídeo achou que ele foi útil para você dá um like nesse vídeo aqui no final dá um joinha para a gente saber que se vídeo chegou até você que essa informação foi útil para você e que o nosso trabalho tem surtido efeito por aí e mais importante do que tudo nós estamos querendo construir a maior enciclopédia em vídeo sobre plantas medicinais do Brasil com conteúdo totalmente gratuito para todas as pessoas não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo coloque lá qual informação que você procura qual experiência que você teve se essa planta já foi boa não foi ou se você está procurando uma planta para algum problema específico deixe lá o seu recado porque são essas informações que fazem o nosso canal crescer e a gente vai cada vez mais trazendo mais vídeos e mais informação para vocês hoje trago uma planta que tem sido muito falada nos últimos tempos reputada de para curar o câncer né muitas formas de câncer e muitas pessoas têm usado essa planta e de maneira não muito segura porque é uma planta que pode ser tóxica pode ser tóxica não é tóxica ela pode causar queimaduras da mucosa ela pode causar irritação da pele pode causar cegueira então é eu trago essa planta hoje para que vocês conheçam ela e mate a curiosidade que muita gente tem curiosidade sobre essa planta muita gente tem ela plantada no jardim é uma planta ornamental e talvez tem a vontade de fazer uso dessa planta mas não sabe como então hoje nós vamos falar sobre o a veloz parece uma aranha não é olha só essa planta é da família das euforbiáceas ou seja da mesma família que a mandioca por exemplo que o pinhão roxo e outras plantas muito comuns da nossa vida que são euforbiáceas é o nome científico dela do a veloz é euforbia tirucali esse é o nome científico dela vocês podem procurar mais informação por esse nome científico é novas pesquisas que venham a ser feitas muito bem essa planta então eu gostaria de fazer o aviso sobre essa planta você vai perceber que ela tem ó vou quebrar aqui elas ela é não as folhas dela são são esses pequenos talos mesmo quando eu quebro aqui uma junção dessa veja o que acontece eu vou aproximar aqui ó forma se esse leite vocês estão vendo é um látex que se forma aqui ó olha aqui se formando látex certo esse látex que se forma até escorrendo aqui ó esse látex que se forma é o que as pessoas acreditam que pode curar o câncer tem um pesquisador da uma universidade aqui em são paulo que disse mesmo sem ter pesquisas que constatem que confirmem isso a segurança dos dessa planta ele disse em algum momento que uma pequena quantidade desse látex diluído em água poderia curar vários tipos de câncer e as pessoas ouvindo essa informação foram atrás disso também uma revista americana de fitoterapia também publicou essa informação de que o leite dessa planta o látex dessa planta podia curar o câncer vários tipos de câncer e as pessoas ouviram essa informação e foram buscar essa planta em muitos lugares muitas pessoas já me pediram essa planta mas eu não entrego essa planta ninguém porque eu não sei que tipo de uso que a pessoa vai fazer primeiro ela é uma planta tóxica então o consumo dela pode causar intoxicação ponto final segunda coisa ela é proteolítica ou seja ela dilui ela dissolve ela desfaz proteína e o nosso corpo inteiro é feito de proteína então se ela cair sobre a minha pele ficar sobre a minha pele ela pode causar um ferimento na minha pele uma irritação na minha pele se ela tocar a minha mucosa na boca na língua dentro do nariz ou qualquer parte da mucosa ela vai causar feridas úlceras queimaduras e vai é um é um problema muito sério está pingando látex aqui nesse caso então como ela é proteolítica o consumo e uso interno dela pode causar feridas no trato gastrointestinal você pode ter na no esôfago no estômago na boca ou no em alguma parte do seu sistema digestivo pode ser que haja feridas dependendo da quantidade que você usa certo porque apesar de dizerem que ela combate o câncer ao mesmo tempo existem pesquisas que demonstram que ela estimula a formação de câncer então alguns tipos de linfoma são estimulados por essa planta certo pelo látex dessa planta em estudos clínicos que demonstram que o uso do látex dessa planta estimula alguns tipos de linfoma que são cânceres do sistema linfático então o uso dela não dá para ser feito dessa forma o uso interno dela não dá para beber essa planta não dá para fazer nenhum composto que você vai ingerir com essa planta porque o risco é extremamente alto então a o que que eu faço então essa planta é um veneno tem que arrancar do meu jardim jogar fora já faça uma observação se você tem criança em casa criança que gosta de brincar no quintal cuidado com essa planta porque a criança pode quebrar a chá bonitinho quebrar os palitinhos sujar o dedo com látex e levar até o olho se esse látex toca o olho ele vai causar irritação dos olhos dependendo da quantidade ele pode dissolver lembra que ele dissolve proteína ele é proteolítico ele pode dissolver a córnea e pode causar cegueira permanente eu tive um acidente com essa planta eu mesmo estava curando tratando uma um olho de peixe na no meu dedo e eu usei o látex dessa planta e eu esqueci que meu dedo estava com látex de a veloz e levei a mão até os olhos foi uma queima uma queima uma queimação horrível meus olhos ficaram extremamente vermelhos eu fiquei muito preocupado é por ter aquela irritação lavando com bastante água constantemente os olhos o efeito passou e ficou tudo normal porque era uma quantidade muito pequena mas em quantidade maior poderia sim ter causado cegueira e eu sou uma pessoa que trabalha com plantas medicinais tive um acidente com essa planta então imagine uma criança no quintal um animal no quintal o que pode acontecer então requer sim cuidado com essa planta mesmo no quintal de casa certo agora realmente para que que serve a planta bola dissolve proteínas então ela é reputada por exemplo para cauterizar verrugas por exemplo para pessoas que têm verruga ou que tem olho de peixe eu vou demonstrar aqui para vocês porque eu tinha um olho de peixe nesse dedo na ponta desse dedo percebam percebam não tem mais nada olha lá em cinco dias de uso da do látex dessa planta sobre o olho de peixe é ele desapareceu em cinco dias de uso passando duas vezes ao dia ele desapareceu completamente então para verruga e olho de peixe ele é excelente que ele dissolve essa estrutura e elimina ela certo eu comprovo para vocês porque realmente comigo funcionou a outra coisa que as pessoas costumam usar é no caso de abscesso furúnculo para cicatrizar esse furúnculo a pessoa passa esse látex sobre o furúnculo para eliminar aquela estrutura do furúnculo e fechar o furúnculo eu nunca usei dessa forma é o que está escrito na literatura é como recomendação para essa planta é e por fim não tem estudos que comprovem mas algumas pessoas que têm câncer de pele que é chamado de melanoma então forma aquela mancha sobre a pele né parece uma uma pinta enorme desforme sobre a pele costuma usar o látex para dissolver esse melanoma certo para dissolver esse câncer de pele que é um câncer extremamente agressivo então se você tem o câncer de pele você vai usar continue com seus tratamentos para câncer seja quimioterapia radioterapia cirurgia continue faça o que tem que ser feito tá ele pode auxiliar é o que a literatura demonstra que ele pode auxiliar removendo as camadas desse câncer desse melanoma que se forma sobre a pele certo então esse é o a veloz mais uma vez para vocês verem aqui ó o látex deles correndo aqui que é a parte perigosa dele mas também útil dele esse é o canal saúde pelas plantas e mais uma vez agradecendo a sua participação não se esqueça de se inscrever no nosso canal não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo se ele foi útil para você e deixe aqui pra gente os seus comentários esse é o canal saúde pelas plantas e aí e aí e aí e aí e aí e aí